No ano passado, ano de 2020, Deus colocava um propósito no meu coração. O propósito era de fazer uma quaresma diferente. Veja, o propósito era pra mim. E Deus me pedia para acordar todos os dias às quatro horas da manhã e já juntar com a Semana Santa, seguindo da Semana Santa, e daria o total de quarenta e sete dias, acordando às quatro horas da manhã e à noite a Santa Miss. Eu logo, quando Deus me colocou esse propósito, eu confesso pra vocês, acordar quatro horas da manhã pra mim, de fato, é um sacrifício. Teria que acordar até um pouco antes, né? Então, todos os dias às quatro horas da manhã, durante quarenta e sete dias. Mas foi o propósito que Deus me fez e eu aceitei. Só que mal imaginava eu, eu não imaginava, que este propósito Deus permitiu que eu convidasse as pessoas. Deus me disse, para não ficar preso só a mim, que eu poderia estender este convite às pessoas. Então, esse era o propósito. Mas quando Deus me pediu pra estender as pessoas, eu logo pensei, mas Senhor, são quarenta e sete dias. Como que as pessoas vão conseguir fazer quarenta e sete dias, acordando às quatro horas da manhã? E aí, Deus logo me falou, faça o propósito e deixa o resto comigo. Faça o propósito e deixa o resto comigo. Muitas pessoas me diziam, Frei, mas por que quatro horas da manhã? É muitos dias, é muito cedo, as pessoas terão dificuldades, poucas pessoas vão querer fazer. E, de fato, eu pensava também a mesma coisa. Mas eu dizia, o propósito que Deus colocou no meu coração foi às quatro horas da manhã, porque é em espírito de penitência, nós vamos rezar o rosário, pelo fim da pandemia, pela santificação do clero, e por outras intenções. Amado irmão e amada irmã, eu estava, assim, recebendo essa inspiração de Deus. E, assim, para ser bem sincero com você, eu já tinha feito sete dias de experiência o ano passado, fiz um cerco de Jericó, e Deus tinha me dado o mesmo propósito, acordar quatro horas da manhã, só que foram sete dias. E naqueles sete dias, eu imaginava um público de três mil pessoas, no máximo, quatro horas da manhã. Porque eu me dizia, quem é que vai acordar quatro horas da manhã, durante sete dias, para rezar o rosário? Para minha surpresa, naquele cerco de Jericó, nós chegamos a trinta mil pessoas que fizeram o sacrifício. E, minha gente, nós colhemos muitos milagres. Até hoje, eu escuto milagres daquele cerco de Jericó, que fiz no ano 2020, ano passado, acordando todos os dias, quatro horas da manhã, rezando o rosário, às quatro da manhã, e à noite, à Santa Missa. E Deus me pedia a mesma coisa para a quaresma, só que a quaresma não são sete dias, são quarenta e sete dias, junto com a Semana Santa. E eu imaginei, sendo muito entusiasta, eu imaginei que nós poderíamos chegar a um número de trinta mil pessoas, que já é um número grande, quarenta dias. Eu perguntei, eu joguei nas minhas redes sociais, vi uma certa resposta, eu falei, talvez a gente chegue no mesmo público. Por que o mesmo público? Porque é quarenta dias, quarenta e sete dias, né? Gente, e assim se foi. O Frei fez o propósito, o Frei fez o desafio, o Frei fez o convite, e não sabia o que ia dar. Mas, para ser muito sincero para você, eu não estava muito preocupado quantas pessoas teriam. O importante era cumprir o propósito que Deus colocou no meu coração, e eu sabia que estariam comigo somente as pessoas que Deus queria. Na evangelização acontece sempre assim. É as pessoas que Deus quer, é as pessoas que Deus chama. Na evangelização, com Deus é sempre assim, é Deus quem escolhe, é Deus quem chama. Então, eu estava despreocupado, eu estava tranquilo. O propósito, Deus colocou no meu coração, eu iria fazer, fiz o convite para todos que quisessem estar, e começamos, dia 17 de fevereiro do ano de 2021, nós começamos, na quarta-feira de cinzas, a nossa quaresma, acordando às quatro horas da manhã. Para minha surpresa, já no primeiro dia, nós tínhamos mais de 40 mil pessoas. aquilo para mim foi uma resposta. O povo quer rezar. O povo quer sacrifício. O povo quer se entregar a Deus. E começamos a viver aquele rosário, e a cada semana, a cada semana, os números iam crescendo, eu ficava abismado, eu falei, meu Deus, quanta gente, de repente nós estávamos com 60 mil pessoas, de repente nós estávamos, meu Deus, ultrapassou totalmente aquilo que eu imaginei, aquilo que eu pensava. De repente a gente já estava com 80 mil pessoas, de repente nós chegamos a 100 mil pessoas, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? O Senhor está chamando um povo, e o povo está correspondendo, e o povo está, o povo está vindo para rezar, e os testemunhos, a cada dia, ouvindo mais testemunhos, testemunhos de curas, testemunhos de conversões, testemunhos de milagres, meu Deus. Minha gente, eu estou gravando esse vídeo para dizer a você, que, tudo que nós vivenciamos, nesta quaresma de 2021, foram 47 dias. 47 dias rezando o rosário, às 4 horas da manhã, e à noite nós fazíamos uma meditação tão profunda dos escritos de Santo Afonso Maria de Ligório. O que eu mais ouvi foi, eu nunca fiz uma quaresma como essa. Eu já tinha avisado às pessoas que participassem, que seria um divisor de águas na vida da pessoa, será um divisor de águas na sua vida, e de fato foi. Foi um divisor de águas na minha vida, foi um divisor de águas na vida de todos os que participaram. No final de tudo, nós chegamos ao rosário. Olha que lindo, gente. E aqui não são só números, são pessoas, tá? Quando eu falo os números, não entenda números de audiência, entenda almas. nós terminamos o retiro quaresmal com mais de duzentas e quarenta mil pessoas assistindo online. Duzentos e quarenta mil pessoas acompanhando o retiro. Chegamos ao topo de ter trezentas e vinte mil pessoas online rezando um rosário. E é claro que esse número é as que estavam acompanhando no momento, porque quando a live terminava, os números eram maiores. Seiscentas a setecentas mil pessoas passavam por aquele rosário para rezar. Meu Deus, quantas almas, quantos corações e quantos milagres. Quantos milagres nós fomos contemplando. Rezamos para tantas situações e Deus foi respondendo e Deus foi respondendo o povo e Deus foi concedendo milagres. Ora, eu me lembro de um milagre lindo de o avós, os avós que estavam fazendo o santo rosário e diziam que o neto ou a neta, não me lembro bem, tinha colocado um macarrão no ouvido e naquela brincadeira de criança estourou o ímpano da criança e precisava fazer uma cirurgia grave, uma cirurgia séria, os avós ficaram preocupados, a cirurgia era delicada e os médicos estavam com muito medo. Só que os avós disseram, não, ele não vai precisar fazer a cirurgia porque nós estamos fazendo o santo rosário e nossa senhora vai curar o nosso neto, a nossa neta. E gente, quando aquela criança com o tímpano estourado chegou para fazer a cirurgia, os médicos disseram, esta criança está totalmente curada, ela não precisa fazer cirurgia, o seu tímpano foi restaurado e os médicos ficaram boquiabertos. Gente, esse é um dos testemunhos, um dos testemunhos. Deus fez inúmeros milagres. Um povo despertou para rezar, duzentas e quarenta mil pessoas despertaram para rezar e Deus foi concedendo respostas a esse povo e Deus foi abrindo portas para esse povo e Deus foi orientando e o mais bonito de tudo, além dos milagres que eu podia aqui ficar dias contando para vocês, até hoje eu não estou dando conta de ler os testemunhos, eu poderia contar inúmeros milagres, mas os maiores milagres foram os milagres de conversão. Pessoas que diziam que estavam se encontrando com Deus. Hoje mesmo, enquanto eu, hoje no dia que eu gravei esse vídeo pra você, eu já encontrei uma mulher que me dizia obrigado por esse retiro, porque através dele eu voltei pra igreja. Por esta mulher já valeu a pena. Eu encontrei pessoas que disseram há mais de trinta anos eu não me confessava e eu agora fiz a confissão mais linda da minha vida, eu voltei pra Jesus. Pessoas que estavam decididas agora a casar, a regular a sua vida na igreja. Veja, os testemunhos mais lindos são os testemunhos de conversão. Aliás, pra já terminando, eu me lembro do testemunho de uma mãe que dizia que todos os dias o seu filho subia na varanda para usar drogas. Todos os dias o seu filho subia na varanda para usar drogas e essa mãe ligava o rosário às quatro horas da manhã pra rezar com a gente. Sabe o que aconteceu? A mãe de tanto rezar, o filho começou, em vez de ir usar drogas, ele passou a rezar o rosário com aquela mãe. Aquela mãe contava esse testemunho emocionada. ela via agora o filho que ia pra varanda usar drogas, agora ela vê o filho não mais subindo pra varanda, mas rezando o rosário com ela. E ela diz que o filho se trancava no quarto para ouvir funk, para ouvir músicas seculares e agora quando ela ouvia as músicas que ele estava escutando, eram músicas religiosas. E ele estava escutando as pregações do retiro e uma obra tremenda estava acontecendo no coração daquele jovem, pela oração de uma mãe, pelo poder do rosário. Gente, mais do que nunca, eu estou convencido do poder do santo rosário e do poder do santíssimo sacramento. Nós estamos acordando, nós estávamos todos os dias diante do santíssimo sacramento e rezando o santo rosário. Segundo alguns exorcistas, não existe oração mais poderosa, extra litúrgica do que o santo rosário. Eu comprovei, duzentas e quarenta mil pessoas, mais de duzentas e quarenta mil pessoas comprovaram o poderoso que é a oração do santo rosário e ainda mais diante do santíssimo sacramento. Gente, esse vídeo é pra dizer que Deus me deu essa inspiração e foi muito maior do que eu imaginei. Deus não me falou tudo isso. Deus não falou quantas pessoas viriam, Deus não falou o que que ia ser isto. Deus só falou pra mim, comece. E tenho certeza que Deus foi falando no coração de cada pessoa, venha, venha. Olha, o propósito era só a quaresma. Então eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer agora. Na minha agenda, só tinha quaresma. E eu já pensava assim, será que eu vou aguentar os quarenta e sete dias? Eu digo pra você, eu aguentei. Eu aguentei com muito amor. Tive cansaços, eu tive, mas sabe que é um cansaço gostoso? Um cansaço de amor, um cansaço maravilhoso. Eu não senti um cansaço, um cansaço que doía a cabeça. Ai, eu não aguento mais, eu não sei porque que eu inventei isso. Não, era um cansaço que dava prazer de estar envolvido na oração, numa mortificação em favor do mundo. Gente, no Rosário a gente rezou pelo Brasil, no Rosário a gente rezou pelo mundo, no Rosário a gente a gente rezou por tantas realidades. Foi maravilhoso. Na minha agenda só estava para acabar tudo no domingo de Páscoa. Quarenta e sete dias. Chegou domingo de Páscoa, acabou. Nos encontramos na quaresma do ano que vem. Mas aí Deus mais uma vez falou, não, são duzentas e quarenta mil pessoas e esse povo quer rezar. E Deus me pedia para fazer, preste atenção, toda semana. Agora é claro, não todo dia, não. Você vai, as pessoas vão rezar o seu Rosário individualmente, no seu melhor horário. Mas Deus me pedia para me reunir com este povo toda sexta-feira. Então você que está vendo esse vídeo e já participou do Rosário, você já sabe disso. Mas você que está vendo esse vídeo e você não sabia disso, que eu vou dizer agora e você falou, nossa Frei, eu perdi tudo isso que o senhor está falando. É, você perdeu, mas agora você tem a oportunidade de participar. Nós vamos nos reunir todas as sextas-feiras para rezar o Rosário às quatro horas da manhã. Tá? Toda sexta-feira. Por que sexta-feira? Porque é o dia de penitência. Então toda sexta-feira, no dia de penitência, nós vamos acordar às quatro horas da manhã, vamos seguir com o jejum da sexta-feira, com a abstinência de carne da sexta-feira, como a igreja nos ensina, que toda sexta-feira é dia de abstinência de carne, é dia de sacrifício. Nós vamos oferecer o nosso jejum e nós vamos acordar toda sexta-feira às quatro horas da manhã. Eu quero com esse vídeo dizer a você, vamos continuar, porque Deus tem muito mais a realizar. E olha, tem muito mais pessoas para chegar. Tem muito mais pessoas para chegar. O que eu ouvia de comentários de pessoas dizendo assim, eu quero louvar a Deus pela pessoa que me chamou, porque graças ao convite dela, eu estou aqui experimentando o poder deste rosário. Toda sexta-feira nós iremos nos reunir. E não para por aí, nós vamos nos preparar para outra quaresma. Então nós vamos viver duas quaresmas anuais. A quaresma da igreja, que é a que a gente já vivenciou, mas agora eu quero convidar você a se preparar para a grande quaresma de São Miguel Arcanjo. Nós vamos acordar às quatro horas da manhã e nós vamos orar. Nós vamos fazer o céu se mover e nós vamos destruir através da oração as obras do mal sobre a nossa vida, sobre a tua vida e sobre a humanidade. Sob a guarda de São Miguel Arcanjo, esse arcanjo tão poderoso, a qual tem uma devoção muito especial. Nós vamos viver dias tremendos, nós vamos viver dias maravilhosos na presença de Jesus sacramentado, da Virgem Maria de São Miguel Arcanjo. A quaresma de São Miguel começa dia quinze de agosto. Vamos nos preparar todas as sextas-feiras para esta grande quaresma. Esse vídeo é para dizer a você, eu jamais imaginei o que seria este rosário. Eu estou muito feliz de ver um povo que despertou para rezar. Um povo que ora o rosário pelas suas intenções e não só pelas intenções, pelas suas intenções, mas pelas intenções do mundo e pelas intenções da igreja. Veja, a gente rezou pelas intenções do mundo, a gente rezou pelas intenções da igreja e pelas nossas intenções e a todas elas o Senhor nos ajudou, o Senhor nos ouviu. Eu aguardo você todas as sextas-feiras do ano. Nós vamos rezar o rosário juntos nas minhas redes sociais, fregilson barra som do monte, tanto pelo Instagram, tanto pelo Facebook, tanto pelo canal do YouTube. Você escolhe fregilson barra som do monte, todas as sextas-feiras às quatro horas da manhã e a partir do dia quinze de agosto nós nos encontramos para fazer quarenta dias da poderosa quaresma de São Miguel. Olha, o arcanjo Miguel, ele é muito poderoso e juntamente com Jesus, com a Santíssima Trindade, com a Virgem Maria, São Miguel arcanjo vai liberar libertações para a sua vida. Que Deus te abençoe e eu aguardo você, se Deus quiser.